Lógica, ter soltado pela lógica, né? Não, estou falando pela lógica dele, né? Mas pela lógica da verdade, ele não deveria ter sido preso. E o ministro do GSI, esse tinha que estar no xadrez, né? Não tem... Se a gente for medir as medidas que foram medidas com o Anderson Torres e com o que o ministro do GSI fez, tendo vídeo, prova, tudo, e ele está solto, se for medir com a mesma severidade, né? E eles julgaram o Anderson Torres, o ministro tinha que estar numa prisão de segurança máxima, né? O ex-ministro do presidente. Pela lógica, ele teria que estar em um presídio de segurança máxima, porque se o Anderson Torres cometeu o crime, imagina o ministro que estava lá dando água e guiando o pessoal. Sem falar em nenhum outro vídeo, né? Em outra imagem, outra imagem, não, em uma notícia que foi veiculada agora essa semana, onde prova que militantes, né? Militantes do governo Lula, militantes, estavam no ato no 8 de janeiro, estavam lá dentro fazendo a bagaceira. O que vocês acham? Gente, quem vocês acham que foram os mandantes disso daí? Essa CPMI, eles estão tentando ainda enrolar ela, porque eu acredito que eles querem aprovar essa tal PL primeiro, para que a tal PL possa, de alguma forma, barrar a CPMI, né? De alguma forma, barrar alguma coisa lá dentro. Porque vai sair coisa podre ali de dentro, gente. Vai sair coisa horrorosa ali de dentro. E a gente espera a queda de todo mundo. A gente espera a queda aí desse pessoal que cometeram esses crimes, né? A queda de todos que cometeram o verdadeiro crime. Todos os culpados, né? Não é que julgando alguém antes de que a prova venha, né? Mas a gente quer que caiam quem cometeu os crimes. Quem for, seja quem for, tem que cair. Tem que ser preso. A inflação deve romper a trégua e voltar a subir no segundo semestre. Gente, na Argentina, só em março, março ou abril, foi 8%. 8% em um mês. Nós estamos trilhando o mesmo caminho deles, né? Infelizmente. E é proposital, né? Não adianta alguém achar que é por inocência, que é por incompetência. Não é por extinto. É proposital. A tentativa de derrubar o Brasil é proposital. Porque enquanto tiver gente que tem dinheiro, pessoas que têm conhecimento, é mais difícil controlar a massa, né? É mais difícil controlar a pobreza. Não adianta alguém, 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 não adianta alguém Obrigado.